Os Inocentes Eu resolvo. Se você conseguir que eles façam as pazes, eu nunca mais abro a boca sobre aquele papel. Agora, se eles continuarem brigados, você me devolve o papel. Está com medo? Feito. Eu sei como falar com o Vitor. Eles reatam o noivado. Mas, se continuarem brigados, você me devolve o papel. Ok? Numanado, espia lá se já foi. Não estou vendo nada não, pai. Estão demorando. Seu Tavinho não vai. A mãe teve outra intuição. Olha, Landa. Você pensa no que eu te avisei, hein? Você se desgramado contra o Vitor. Aqui, você continua sem conversar com ele. Vai, não se preocupe, papai. Deixa. Depois que a gente mudar para o sítio, nem eu, nem a mãe, nem o senhor não vai precisar mais conviver com o pessoal da fazenda. Já levantaram os alicerces. Ah, adiantada. Toda hora eu estou lá espiando. É. Olha, Salvador. Enquanto o Maneco não devolver aquilo, eu não sossego. Dinheiro da Dona Isabel. Outra vez, mãe. Ô, Landa, perde essa mania. Vai, Maneco. Enquanto não devolveu o dinheiro, não conta mais comigo. Mas não fui eu, mamãe. Não foi ele, Landa. Eu vou te levar até a estação. Não preciso. Eu faço questão. Você diz para ti a bem-vinda que eu mando lembrança, viu? E quando eu for até São Paulo, eu telefono para saber como você está passando. Tchau. Amém. 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 Obrigada. Você está gostando? Estou achando genial. Na sua cidade, não tem restaurante assim. Foi isso que eu disse para o Victor. Sabe, Janor, eu não quero mais voltar para lá. Mas o seu futuro está aqui em São Paulo. E seria um crime privar os nossos olhos de sua beleza. Você diz coisas tão bonitas. Mas é impossível não dizer coisas lindas, Marina. Com uma linda mulher na minha frente. Marina. Você vai ser uma grande estrela de cinema. Seja mesmo. E talvez acabe filmando na França. Por a Itália. Bom, eu me contendo com o Brasil mesmo. Ah, e por falar nisso, as filmagens recomeçam amanhã. Eu vou buscá-la, Marina. Tá legal. Muito bem. E agora eu vou falar com ele. Não adianta, não. Viva nossa filha. É inútil. Que isso, meu bem. Eu conheço meu filho. E depois, essa não é a primeira vez que vocês brigaram. É, mas foi a última, viu? Não. Não, Juliana, o Victor é agamado na Marina. Mas, por favor, Gigi, não repita uma bobagem dessa. Não é bobagem, não Juliana. Eu sinto isso. O Victor tem pena da Marina. Se sente responsável por ela. Só isso. Bem, eu acho isso uma bobagem, mas é a maneira dele pensar. Olha, eu só sei que seu fã está crescendo de novo, Gil. Sim. Isso é maneira de falar de Miss Roseira. Hum? Desculpa, vai... É que eu fico louca de rar, mas sei lá. Eu primeiro quis conversar com você e agora eu vou ouvir o Victor. Então, prepare-se para uma grande surpresa para você. Não. Não, eu não acredito. Victor é um rapaz de juízo e nunca deixou de ouvir os meus conselhos. Tá? Tá. Depois eu converso com você. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Marina, você parece uma criança que ganhou um brinquedo novo. Sabe por quê? Porque eu estou feminista, cara. Sabe o que eu tenho impressão, Agenura? Eu tenho impressão que eu estou subindo uma montanha bem alta. Que eu subi a montanha e cheguei no topo. Que eu ganhei uma parada. Sou dona de tudo. Mas é exatamente isso que vai acontecer, Marina. Você, lá em cima da montanha. E o mundo inteiro aos seus pés. Começando por mim. Gosto desse lugar. Genial. Gosto de dançar, sabe? Não tem disso na minha terra. Lá não tem nada. Depois que eu disse pra você que o seu lugar é que são pobres. Ai, Sonia. Parece que é possível quem está aí, o Vitor. Larga o meu pé, esse cara. Está ficando chato, Marina. Não, não diz isso. Ele é muito legal. Sabe como é que é o Vitor? Ele é uma espécie de irmão mais velho. Sabe como é? O que é que você está procurando? Eu vim buscar uma revista. O Marcelo já dormiu. Se ele está dormindo, você não precisa ficar vigiando, é feito uma enfermeira. Ainda é cedo pra eu dormir da Hortência. Mas você não sai de perto do Marcelo o tempo inteiro. Isto é exagero. É a minha obrigação. Vocês vão se separar. Ainda não separamos a Hortência. Enquanto isso, o Marcelo é meu marido. É uma atitude hipócrita. Eu não sou hipócrita. Baixa a voz quando falar comigo. A senhora me insultou. Eu tenho suportado a sua presença por causa da doença do meu filho. Mas não vou admitir que levante a voz na minha casa. Se fizer isso, o Navarrete... Chega, mãe! Deixa, deixa em paz. Não se meta. Renato, por favor. Cabe a boca. E não grita com ela. Os Inocentes E não grita com ela.